A TV Cidadã é uma iniciativa muito importante do nosso querido presidente Otávio Lessa, que vem trazer para Alagoas um destaque nacional, pois apresenta uma transparência nas contas públicas, apresentando os julgamentos, as contas do governo, as iniciativas, os julgamentos e também novidades relativas às questões fiscais, às questões das finanças públicas, às questões jurídicas relacionadas não só às contas, mas também às questões de licitações, às questões dos contratos públicos. Eu acho essa iniciativa inovadora só tem a acrescentar ao servidor público, aos nossos cidadãos alagoanos e a todos interessados na transparência e também na lisura dos órgãos públicos. A TV CIDADE NO BRASIL